Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, se inscreve no canal do Farido, dá um like pro Faridão, dá um positivo, se inscreve, dá um like, se inscreve no Instagram. Gimo Qualidade Comprovada, Gimo Qualidade Comprovada. It Looks, 6 mil produtos, 3 shows rooms, 2 em São Paulo, 1 em Porto Alegre, eu disse, eu repito, Gimo. KTO.com, brinca, se diverte, KTO, bolão, tá bombando, olha a camisa da KTO do Brasil, olha que estilosa. KTO.com, olha aqui, show de bola, KTO.com, se inscreve, se diverte, entra no bolão da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, você teve o seu benefício negado pelo INSS ou tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu, tem solução, tem solução, três vezes, tem solução, tem solução, aposenta fácil, vai resolver os seus problemas. Liga 51991929289, 51991929289, 51991929289, aposenta fácil. Eu, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, título deste comentário, não vai explicar, presidente, brincadeira, não vai explicar, presidente, brincadeira, não vai explicar, presidente, brincadeira, e é pro senhor, presidente Romildo. O senhor, presidente Romildo, o senhor tem que explicar o que o senhor fez com o dinheiro do Grêmio. O Grêmio hoje foi 100 milhões de reais de empréstimo nos bancos. O que o senhor fez com o dinheiro do Grêmio? O senhor tem que explicar a contratação de Janderson, contratação de Tiago Santos, contratação de Campasa, maior da história do Grêmio. É uma vergonha o que foi feito com as finanças do Grêmio. É preciso que o Conselho Deliberativo tome providências, que a nova diretoria com o presidente Guerra e o seu conselho de administração atua firme. É escândalo, escândalo, escândalo. E eu falo aqui em nome da torcida do Grêmio, que está desmoralizada, foi desmoralizada. E o senhor tem que explicar, presidente Romildo. O senhor tem que explicar ou o seu CEO amodeu, porque agora todo mundo, ou alguém explica ou leva para instâncias superiores, ou o Conselho Deliberativo cobra ou leva para instâncias superiores, porque quebraram o Grêmio, quebraram o Grêmio, quebraram o Grêmio. O Grêmio nunca mais tinha ido a banco. 100 milhões o Grêmio teve que pegar nos bancos. 100 milhões. O senhor tem que explicar, presidente Romildo. Trate de explicar. Por favor, explique para o torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio não é palhaço. É a maior e melhor torcida do Rio Grande. De cada 10 gaúchos, 7 são grêmistas. Explique, presidente. Explique, presidente. Explique, presidente Romildo. Deus no comando sempre. Não se briga nunca com a notícia.